O que é que fala tanto não, mas que é tudo. Bora pra descer, vai, Neto. Volta o gado, Neto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E aí, rapaz, e aí? Para o tempo! Para o tempo! E aí, rapaz, e aí? E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí! E aí, rapaz! E aí? E aí, rapaz, e aí? E aí, primeira! E aí, cara, bobão? Quantos segundos estou... O Antônio Paulinho tá pronto aí? Ei, corta só o tempo aí! O tempo foi infinito O que vocês fizeram? Tu é doido? Ó, depois a gente fez o tempo, pessoal, viu? A gente já mancou aqui, depois a gente fez o tempo Vai lá, vai lá, vai, mano, tá bom! Tô aqui que tá aí agora O Antônio Paulinho tá por aí? Tá! Foi trinta e um Centro de Paulinho, todo mundo foi Trinta e um Trinta e um Foi trinta e um aí, ó Depois... Pode mandar aí, né, se quiser Pessoa, a gente pega a porteira aí, ó Pega! Pegou, pegou! Pega! Pode levar! Já tava pegando! É premiação aí! Pega! 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 E aí o botão do cilindro aqui, ei, tijama. E aí eu botando cilindro aqui na saída. E aí o botão do cilindro é logo aqui na saída. Este não é segundo na boinha pequena, mas não é aquele, não adianta pegar lá, ele. Vamos com vocês, vamos com o goleiro aí mesmo. Ei, 46. 46, 46, o boi. Pode saltar, pode saltar Vai Raquel Vai Raquel Fora só, fora só Cuidado, a mãe voltando Ele tem essa ferram por cor Vai lá, vai lá Vai pra sap chief Vai sota 95 Vai pra mosca Vai pra moca Vai as luces Saltam boas Vaiήσate Ministro Apergou, apergou Apergou, apergou Mas não foi nem 15 segundos não para pegar esse boi. Vamos lá, vamos lá. Pegou? Não quer falar tanto não, mas ninguém quer escuro. Vamos lá, vamos lá.